Loira, glamourosa, cheia de charme, uma rainha dos palcos. Joelma começou a carreira aos 19 anos, cantando pelos bares de sua cidade natal, Almeirim, interior do Pará. Certo dia, conheceu seu parceiro musical, Chimbinha. Era o início da banda Calypso. Para mim é um fenômeno incrível, é uma mulher espetacular, tem uma presença de palco maravilhosa. Fizeram um trabalho de respeito. 14 milhões de discos vendidos, 16 sedes lançados, dezenas de sucessos nas rádios de norte a sul do país. Paraense e guerreira, Joelma é a cara do Brasil.